Vou filmar aqui, mas quer apostar quanto? Como quem mete o gol é Zé Rafael. É velha, galera. Bora ver, vinha. E compara uma desacensão. Vou filmar o gol. Vou filmar, mas quem mete o gol é Zé Rafael. Gol de Zé Rafael, vou avalendo. Vou avalendo como é de Zé Rafael. Do lado de cá. E é no lado de cá. Do lado de cá de onde eu estou. Ai, tomar no gol. Um minuto é minha chibada. Aí meteu o gol agora, Zé Rafael, do lado de cá do goleiro. Quer ver? Quem quiser que aposte. Diga aí, Ruminho, gol de Zé Rafael. Tomar no gol, Ruminho. Eu quero saber se é gol. Eu vou, cara. É agora. Bora, Zé. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu falei, 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 eu Tchau, tchau.